60 chegando, roda a vinheta. Vamos pra onde, Aline? Vamos direto para os estúdios da Transamérica FM, saber o que que tá rolando por lá no Transamérica Notícia, que já aparece aqui. Luiz Carlos Foca entrevistando aí o assessor de comunicação da Polícia Militar de Sergipe, o J.R.I.S. Um trabalho acostado à nossa população. É o J.L.U.S., né? J.L.U.S. É isso, vamos acompanhar um trechinho. Muito carinho com a nossa população, nós cuidamos tanto dos jovens, adolescentes, que estão a parte mais frágil da nossa sociedade. Então, ali, o coronel, a gente tá agora na TV Atalaia, me permita, com o Sergipe Noir, com o Lucas Moura e Aline Aragão. Muito bom dia pra vocês, estamos recebendo o tenente coronel J.L.U.S., falando a respeito da situação que aconteceu ontem em Nossa Senhora do Socorro. Aliás, perdão, em São Cristóvão, uma postagem do Sintese, dizendo, afirmando que a Polícia Militar estaria afrontando os direitos das crianças e dos adolescentes. Eles colocaram ali um vídeo de um cão farejador revistando, farejando ali as mochilas dos alunos em uma escola e, evidente, a polícia tá trazendo o contraponto e repudiando a fala, a postagem do Sintese. Então, o Sintese se equivocou. É isso, coronel? Eu acho que eu vou mais a fundo. Ele foi dolosamente. Eu acho que não se equivocou, não. Foi intencional? Foi intencional. Ele tirou um vídeo de contexto, um vídeo esse que estava, inclusive, no próprio Instagram da Cipicães. Ele retirou esse vídeo de contexto de forma dolosa, intencional. Ele modificou e veio a sociedade maculando a imagem, como se nós estivéssemos torturando, se estivéssemos colocando aquelas crianças... Oprimindo, né? Oprimindo aquelas crianças, né? E o que realmente aconteceu aqui para a audiência da TV Atalaia? Foi apenas uma demonstração lúdica, uma demonstração não planejada, realmente, porque lá nós estávamos com uma operação em andamento, uma operação de segurança pública. E eu e o contato da criança ali, eu vi o cão. Então, aquele contato mais aproximado, começaram a fazer perguntas e aí o nosso policial fez a demonstração. Eles colocaram as mochilinhas deles. Você pode ver que, na própria imagem, tem muitos alunos que estão com a mochila nas costas. Então, quem não quis, não colocou. E aí o cão passou farejando, demonstrando, fazendo uma demonstração. Foi apenas isso que aconteceu. Lucas, Aline, vocês têm algum questionamento, alguma dúvida para tirar com o Tenente-Coronel J. Luiz? Foca, bom dia para você. Bom dia também ao Tenente-Coronel J. Luiz. Eu acho que o ponto principal foi esclarecido. A gente estava, inclusive, acompanhando aqui atentamente a resposta dele, aguardando, de fato, esse posicionamento. A resposta e o questionamento, eu acho, que ficou claro o posicionamento da PM a respeito desse assunto, né, Aline? Com certeza. Um assunto de bastante repercussão e merecia, sim, essa explicação da Polícia Militar, para que não fique nenhum mal entendido. A gente reconhece o trabalho da Polícia Militar aqui em nosso estado, então não pode ter uma situação como essa. A gente sabe também do mal que provoca, do mal que causa essas fake news, essas notícias falsas. Então, era preciso, sim, a PM vir à televisão, vir à imprensa para trazer a informação, explicar o que houve de fato. Obrigado, Foca. Deveriam realmente ter apurado, ter realmente procurado saber o que de fato aconteceu. Bom trabalho para vocês aí no Sergipe Noir. Um abraço. Um abraço, Foca. Um abraço também ao Tenente-Coronel. Importante assunto, né, Aline? Sim, esse assunto vem repercutindo nas redes sociais, Lucas, e de forma maldosa, né, as pessoas criticando aí o trabalho da polícia, mas a assessoria de comunicação está aí explicando o que de fato aconteceu. Show de bola. Deixa eu te lembrar que girar pelo Atalaia 360 também passa pela sua participação. Você pode participar do Sergipe Noir, mandando seu comentário, foto ou vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 996520105. É isso, Aline? Isso mesmo, Lucas. 996520105. E olha só, a sua opinião é muito importante para nós. Eu aproveito para te lembrar que também estamos ao vivo pelo Facebook do Portal A8 e pelo YouTube do canal da TV Atalaia. Lá no YouTube, corre lá para o canal da TV Atalaia, já são mais de 700 mil pessoas inscritas. Se você não se inscreveu, corre lá, aperta o sininho, como as crianças gostam de falar, e passa também a nos acompanhar pelo YouTube. É isso, Aline Aragão. Agora nós seguiremos com o Atalaia 360, visitando os estúdios da Nova Brasil. Sérgio Cucino e Jéssica Cruz, os nossos amigos já estão aqui e estão em entrevista. Vamos acompanhar um pouquinho. Exatamente. Agora, você falando sobre a questão do PIX, de você dar um valor e receber um outro, um investimento, como se fosse um investimento. O mais importante que eles fazem é conquistar a confiança dessa vítima. Perfeitamente. Por isso que os primeiros funcionam. Então você começa com valores menores, deposita 50 e recebe 100, aí funciona. Porque vai tentando criar a confiança em quem está fazendo. E sabe o que eles dizem? Eles dizem assim, olha, nem você confia em mim, nem eu confio em você. Então está todo mundo aqui na mesma. Eu até recomendo que você faça um investimento num valor menor para você testar. E aí depois você melhora esse valor. Começa assim, incrível. Perfeitamente. Perfeitamente. E vai fazendo isso. Aos pouquinhos ele vai ganhando confiança, ele faz 4, 5 depósitos, depois pede um maior. E aí a gente vê o golpe se efetivando. E especificamente com relação a esse golpe do PIX. E tem uma coisa, né? Uma ressalva. Interessantíssimo, né? Esse assunto está sendo discutido. O entrevistador hoje da Nova Brasil é o Afonso Oliva, advogado, que é inclusive o presidente da Comissão de Proteção de Dados da OBSERGIP. Um assunto extremamente importante que a Nova Brasil também levanta, mostra o empenho do Sistema Atalai de Comunicação de levar boa informação ao público nas mais diversas frentes, né? Com certeza. O PIX é uma invenção genial. Lucas, trouxe muita facilidade para a nossa vida. Hoje é muito difícil você andar com dinheiro no bolso. Hoje tudo é PIX. Até o vendedor de amendoim, de picolé, de algodão doce, todo mundo usa PIX. Mas os aproveitadores também estão na praça. E aí você precisa ter muito cuidado na hora de fazer, porque é uma operação financeira. E para você não cair em golpe é preciso ter cuidado.